E olha, ela fica muito ligada. Dá pra escalar montanhas com essa roda. Encantada, apaixonada, vocês não têm ideia. Oi, meu amor! Olha, ficou linda, 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 linda. Por ela ter sido uma menininha exemplar. Bom dia, gurias! Tudo bem? Olha quem já tá acordada aqui com a mamãezinha. Tá vindo um vento bem aqui na nossa cara. Gente, acabei de levantar. Hoje eu vou gravar vlog pra vocês. Que hoje a gente vai comemorar o mês-versário da Cecília. Então a gente vai fazer uma festinha pra ela, organizar as coisas aqui em casa. Quero gravar vlog pra vocês. A gente tá aqui, curtindo, vendo os passarinhos na janela. Ó, a janela ali, dá pra ver o reflexo. A gente tá vendo os passarinhos, a árvore mexendo, né filha? Olha, a gente tá vendo a árvore, tá sentindo o ventinho no rosto. Né? Ela tá caindo aqui, vou pegar ela direito aqui, tadinha. Tá reclamando. Opa! Opa! O passarinho lá fora, filha. Olha, a gente tá aqui, vendo o dia. Eu já vou te pegar direito, tadinha. Olha o jeito que eu tô segurando ela. Tudo torto. E aí eu vou gravar vlog pra vocês do dia de hoje. É sábado. E aí vai ser nosso primeiro mês-versário, filha. É, o primeiro mês-versário. Ela fez mês-versário ontem, né? Ontem foi dia 18. Hoje é dia 19. E a gente vai comemorar hoje, então, né, princesa? É. Uhum. Vamos lá. As a young girl, the fields were mine We played hide and seek for hours Raised our shadows among the pines So offshore, playful and free Ela tá ficando tão mais esperta, né, filha? Tão mais esperta Sempre acompanhando o ursinho Hein? A gente vai trocar a fralda Começar o nosso dia E olha, ela fica muito ligada Muito ligada Eu sou muito esperta Muito, muito esperta, mamãe Hein? Muito esperta Muito, muito Gente, olha só Chegaram os carrinhos da ABC Que a gente escolheu Que é o Como 4 É o carrinho assim Que a gente bateu o olho Desde o início da gestação A gente já tinha certeza Que a gente ia escolher esse carrinho Só que como Cecília nasceu Antes do tempo Não tinha dado tempo De chegar ao carrinho, né? Porque a gente acabou Deixando assim Meio que pra cima da hora Aí o papai chegou aqui E tá o quê? Montando o carrinho Eu nem montei Quando ele tava viajando Porque eu sabia Que era algo assim Que o Bruno Mais tava esperando Do enxoval inteiro Então a gente vai montar O carrinho aqui Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Mas é só um unboxing aqui Depois se vocês quiserem Eu faço resenha Faço tudo bem detalhadinho Pra vocês também Porque eu sei que vocês gostam De saber, né? Se vale a pena Eu faço também O Bruno adora Gente, essas coisas assim Coisa tecnológica E tal É tudo com ele Nossa Top, hein, amor? Top demais E a Pérola sempre ajudando Ó, 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 ó Bonita? Não Não, não pode E aí, amor? Top? Nossa, eu tô com a minha Ferrari Agora aqui Olha que coisa mais linda Nossa, gente Amou Ele vem o Moisés Que é essa parte aqui Vem também A cadeirinha, né? Maior E também o bebê conforto Incrível, né? Já quer inaugurar Total Quero ver a praia Pra poder dar um rolê Olha o tamanho dessa roda Dá pra ir na praia Olha só Dá pra escalar montanhas Com essa roda Rotação E tal Incrível E a bolsa A bolsa é com cara de pai Ah, melhor do que Porque o Bruno reclama Que Cecília só tem bolsa rosa E agora ele queria muito Uma bolsa que fosse Pra ele usar Exatamente Combina com o carrinho E convida com você Olha só, gente Incrível Sério Era nosso sonho de consumo Esse carrinho Perfeito demais Adorei Eu vou mostrar tudo com vocês Com calma Como eu falei Se vocês quiserem A gente faz uma resenha Mas Se ajuda? O Bruno adora essas coisas Gente Resenha Essa parte técnica É com ele mesmo Incrível demais Lindíssimo o carrinho Nossa Partiu Partiu Vai lá, papai Nossa, até combina comigo, hein? Ah, aqui, ó Bonito 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 Agora o papai fica com a neneca Oi, meu amor Eu ia falar Não deixa ela acordar Oi, meu amor Bom dia Que a mamãe vai fazer bolo Ajudar a vovó lá na cozinha E agora Tô fazendo uma massa Na verdade Ajudando minha mãe A fazer a massa Que a gente vai fazer cupcake Pra fazer de tarde Os cupcakes Do meu adversário Da Cecília Vai ter cupcakezinhos Aí a gente tá fazendo Com a massa de cenoura Já aproveita E faz um bolinho de cenoura Com cobertura de chocolate Em formato de cupcake Pronto, ó Fizemos aqui os cupcakes Espero que dê certo E aí o que sobrou Da massa do bolo A gente colocou nessa forma E vamos ver Tomara que dê certo O nosso cupcake Que faz muito, 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 muito tempo Que eu não faço E enquanto isso Ai, filha Teu pai só te engana Meu amor Só te engana Esse dedo seco aí Diga que eu tenho necessidade De sucção Uhum E mama E ela calma, né? E ela segurando meu dedo Olha como a parte tá forte Você quer mamar, minha vida? Quer mamar de verdade? Não esse dedo seco Do seu pai aí? Hein, amor? Deixa eu tirar aqui uma foto Ai, pecado Gente, tô aqui me arrumando Tô com a cara até toda branca Passei só a base Mas vou me arrumar agora Pra fazer as fotos com a Cecília E tal, né? Já chegou o bolo aqui em casa Os docinhos estão chegando também Então eu vou mostrando tudo pra vocês O bolo é lindíssimo Lindíssimo, lindíssimo É lá da Vivi Depois eu mostro pra vocês tudo certinho Mas impecável, gente Impecável, perfeito E aí agora eu vou me arrumar Colocar uma roupita E a Cecília tá dormindo Tá aqui, ó Tá dormindo aqui E aí depois eu vou colocar a roupinha dela Que é simplesmente linda Perfeita E vou ver se a gente consegue fazer as fotos E os vídeos, né? Ai, tô bem animada Tô arrumando aqui o cabelo também Vamos lá, gente Acho que vai ficar bem legal Eu tô simplesmente sem palavras Pra esse mês-versário da Cecília De Jardim de Flores Olha isso, gente Eu tô, assim, encantada Apaixonada Vocês não têm ideia Eu amei esse tema Eu escolhi porque Cecília nasceu na primavera, né? Então eu quis fazer Jardim de Flores E eu tô amando, gente Olha que coisa linda Que ficou o cenário As louças, a papelaria Ai, ficou impecável, gente Amei, amei, amei muito Vocês não têm noção Eu vou mostrar todos os detalhes agora pra vocês Mas, assim, eu tô encantada Ficou um sonho A começar por esse bolo perfeito Todo em degradê Olha isso, gente Que lindíssimo É lá da Vive Bolos E eu tô, assim, encantada Apaixonadíssima pelo bolo É super pesado Ou seja, é um bolo super recheado Ele tem três recheios Que depois eu vou mostrar Quando a gente cortar o bolo E, assim, lindíssimo, gente Lindíssimo Impecável Sério Ela captou, assim, 100% Do que eu queria pro bolo Olha, todo de arco-íris Bem colorido A cara do Jardim de Flores da Cecília Eu amei muito, muito, muito Ai, gente, ficou impecável Sério, olha que lindo Eu amei muito Esse cenário lindíssimo Junto com as mesinhas Todas coloridas Olha que lindo E também as louças dos doces É tudo lá Do muita farra Fica ali em Vitória E eles atendem toda a grande Vitória E eles alugam cenários Pra festas Tanto esse cenário do fundo Quanto as mesinhas As louças Tudo eles têm pra festa Da cor e do tema Que vocês desejarem Eu tô simplesmente encantada Fiquei apaixonada Nessa opção super colorida De Jardim de Flores Eu amei, gente Sério Ficou lindíssimo Casou, assim Ficou harmônico, sabe Sério, perfeito Aí tem as louças também Ó Tem essa daqui Com borboleta Tem essa daqui Com a folha E o passarinho Essa daqui Do passarinho Aqui em cima Olha que coisa Mais fofa, gente Lindíssimo demais E aqui também Os porta-doces Não, ficou um sonho Um sonho Toda a papelaria de luxo Olha só Tanto as caixinhas Milk Quanto o topo de bolo também De Cecília Com flores e borboletas Esse número 1 em 3D Que eu tava louca Pra ter um desse na mesa Que eu acho lindo Quanto o porta-biz aqui Olha só que lindo Os topo de cupcake Cakes E essas caixinhas aqui Que são caixinhas cone Tá vendo É tudo lá Da Artre Atelier Simplesmente perfeitos Gente Foi a melhor empresa De papelaria que eu vi Que faz coisa pra festa Quando eu vi Falei Meu Deus Que perfeitos Sério Os detalhes Sabe Olha só, gente Os detalhezinhos As cores Tudo muito, muito harmônico Não tenho nem palavras Pra descrever Ficou perfeito E esse topo de bolo Ah não, gente Que perfeito Ó, Cecília Não aguento não Então agora É só curtir A festa, né Vou lá buscar Aniversariante Que tá lá em cima Dormindo E ai, gente Eu tô muito apaixonada Sério Muito, muito, muito Apaixonada Eu amei Cada detalhe Cada coisinha Nossa, o coração Da mamãe assim Tá explodindo De felicidade De verdade Olha que lindo Que ficou, gente Ficou um sonho Tchau 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 Amém. 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 Eu estou apaixonada. Olha essa roupa. Eu queria só que ela fosse um pouquinho mais firminha. Para ela conseguir sustentar essa roupinha. Mas eu não tenho maturidade. Pensei a menina. Olha ali o papai. Oi papai. Já tá pensando na próxima mama Já tá pensando no próximo TD né filha Mas eu amei gente A roupinha ficou perfeita Casou certinho Com o mesversário e esse laço Grandão na cabeça Ela tá assim Olhando pra tudo Interessadíssima né meu amor É você tem uma festa linda 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 Princesa Gente agora sim Vim mostrar pra vocês aqui O bolo cortado Gente olha o tamanho desse bolo Da Vivi Socorro Eu vou ter um desse por mês Eu vou ter bolo assim por mês inteiro Todo dia que alguém vier aqui em casa vai ter bolo Que é o tamanho Enorme E a gente escolheu três recheios Que é morango com leite condensado Brigadeiro E nozes Simplesmente delicioso Com a cobertura de chantininho Olha só Bão hein Bão demais da conta A roupa da mãe que amamenta né Toda amassada Parei pra amamentar ela umas 490 vezes Nesse mesversário Pra fazer ela se acalmar pra foto E aí o que? Tá aqui ó Que nem parece Quem tava chorando até agora? Quem tava chorando até agora? Hein princesa? Quem que tava chorando até agora princesa? Não era você né? Não era outro neném Era outro Eu não Eu sou bem querida Eu não tava chorando Jamais Jamais É eu não Eu não Era outro bebê que tava chorando Eu não 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 Eu não Eu não 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 era eu Não era não Domingo de manhã Passeando Com os cabelos ao vento Tamo dando um rolezinho aqui Com todas as crianças né Os dois cachorros Cecília É Hoje não tem sol então Dá de boa pra gente passear né filha Aproveitando um pouco do domingo de manhã A felicidade dela tá lá E aí tá gostando do seu rolê cara? Tá gostando do seu rolê meu amor? E ela tá super ligada já né Então as vezes ela fica olhando assim As árvores Alguma coisa que chama atenção Ela super fica admirando assim Coisa que ela não fazia antes né? E a gente fica todo louco no desenvolvimento dela Ai gostosa da mamãe Estamos aqui agora assistindo a abertura da copa Olha lá eu tô cantando Uaca uaca É E a Cecília ali com a vovó Sendo embalada Eu tô apertando a periquita aqui embaixo Ficou subentendida essa frase amor Apertando a periquita Mas a periquita é a cachorra Apertando a pérola ali Olha que legal os mascotes Aí vocês sabem né No vlog anterior eu falei pra vocês Que a gente tá reformando o haki Então tá lá no marceneiro Por isso que tá esse tanto de fio aqui Ó Que legal Que legal Tem gente que dormiu no colo da avó Dormiu no colo da vovó Dormiu sim No colo da vovodinha Ai que bonitinha Assim Nossa muito legal O mascote deles Eu achei assim bem original A sacada deles Aham Muito original Filha Você ainda não serve Nem na ensaida maternidade Que a mamãe tem pra você Olha isso Esse é pelado amor É muito frio Ó o guarda roupa da gata E um monte de roupa Não serve Nenhuma serve Calma mulher Calma Eu vou pegar uma roupa que te sirva Volta o tamanho das calças Gente Desculpa o barulho Mas a gente veio almoçar fora hoje Final de semana que vem A minha mãe não vai mais estar aqui Então a gente saiu pra comer fora Cecília no bebê conforto Inclusive esse é o bebê conforto da BC Childing Que eu mostrei pra vocês Tá aqui Só que a gente Nem colocou o cinto nada nela Porque é só pra ficar aqui em cima da mesa mesmo Pra ela dormir Que ela tava no meu colo Minha mãe Bora comer E o look da gata Que ela fez um escândalo Que tava grande Aquele Tivemos que colocar um macacão normal Porque o resto tá tudo grande Aí ela tá assim De macacão normal Mas eu vou mostrar Que eu acho muito fofa De Natal De rena Olha que gracinha De rena Muito gracinha Aí eu deixo o lencinho No rosto dela Pra fazer escuro Mas o nariz livre Pra respirar E agora a gente veio na sorveteria E como eu não posso tomar nada Que tenha leite Esse sorvete Ele é a base de água De morango E chocolate E a Cecilinha Tá aqui No bebê conforto Dormindo E aí tem esses dois sabores Achei o máximo Que não tem leite Ó aqui o sorvetinho da gata Ai gente Comi meu sorvete Tá tão bonito o dia Que eu vou mostrar pra vocês Lá tá Oi mãe Tudo bom É lá Tem praia Faz tempo que a gente não vem na praia Faz Faz muito tempo que a gente não vem pra praia Aí depois a gente vai lá Vou mostrar pra vocês Como é bonito ver o quintal Olha que dia lindo Que tá fazendo E o papai segurando o nosso pacotinho aqui Coitada Toda encapotada Pra não pegar o ventinho na praia E olha o dia lindo Lindo, lindo Ai que saudade de caminhar assim na orla Faz tempo que eu não faço isso Viu? Gostoso demais Já chegamos em casa E estamos o que? Montando a nossa árvore de Natal Olha só O Bruno vai Colocar as bolinhas Eu tô com a princesa no colo Então dei uma pausa agora Pra dar mamar E ó As crianças o que? Dormindo A realidade da mãe Que toma banho Já dei banho em Cecília também E só pode dormir de pijama americano Pra poder amamentar a noite Inclusive vim dar a dica pra vocês Desse pijama americano que eu tenho aqui Que eu amo Que eu sou apaixonada Que é lá da Dreams Inclusive vou deixar o Insta pra vocês Porque eles são perfeitos, gente Esse daqui Ele é de manga curta Todinho de botões Ideal pra amamentação Mas claro que não é só pra amamentar, né? Você pode usar no seu dia a dia aí E ele é de shortinho assim, ó Gente Perfeito Fica lindíssimo no corpo Tem uma estampa mais linda que a outra Não, vocês não estão imaginando Fica perfeito no corpo De verdade E aí eu tenho dois Tenho esse E tenho uma estampa toda de coração Escrito love Só que tá pra lavar E aqui em casa é assim Ou eu tô com esse Ou eu tô com aquele Porque quando eu troco um Já boto pra lavar Uso o outro Quando boto esse pra lavar Uso aquele Então assim São os dois que eu mais tô usando Gente De verdade Eles são muito gostosos Ele tem uma malha Muito, muito, muito gostosa Muito confortável à noite Assim Não aperta, sabe? Aquele pijama que se adapta ao corpo Gente, perfeito Sério De verdade Entrem lá no Insta da Dreams E vejam as estampas e tudo Eles tem de manga longa também Tem outros modelos Mas esses americanos pra mim Agora que eu tô amamentando Eu não tiro mais do corpo, gente Não tiro mais do corpo E ó Gracinha demais, né? Eu achei ele lindíssimo Lindíssimo E tem outras estampas Outros tamanhos Outros modelos Mas todos com a qualidade Dos pijamas da Dreams Que com certeza Eu vou querer mais uma infinidade Porque dois pra mim tá pouco E a nossa árvore ficou pronta Enquanto eu tava fazendo Cecília dormir O Bruno finalizou aqui Olha, ficou linda Linda, linda, linda E a gente fez a mesma decoração do ano passado Porque a gente não fica inovando a cada ano, não E aí a gente colocou algumas fotos assim Principais Inclusive tem que mandar fazer foto de Cecília Ó, Pérola e Canela Aqui a família do Bruno no nosso casamento Aqui meus avós que já faleceram Tem algumas fotos assim, ó Que são as principais, né? Eu e o Bruno no casamento Aqui meus pais Então tem aqui com a Vera Então assim, aqui meus outros avós, ó A gente colocou só as principais mesmo E aqui os avós do Bruno Só as principais mesmo Uma de cada item da família Integrante da família Só pra, né Fazer presença na nossa casa De alguma forma E eu achei que ficou linda Ficou assim a nossa arvorezinha A gente sempre faz na decoração De vermelho e dourado Que é o que a gente ama E também a gente não fica comprando Coisa nova todo ano, né? A gente inovou algumas coisas O ano passado Esses ursinhos, esses laços A gente fez ano passado E esse ano a gente só colocou de novo Tá tudo bem Oi, amores! Hoje já é segunda-feira E eu vou continuar gravando esse vídeo Porque hoje a Elaine Que é a nossa consultora de amamentação Ela vem aqui em casa Pra fazer o furinho na orelha da Cecília Então quero só gravar esse takezinho Dessa parte de segunda Pra compartilhar com vocês Porque também quero deixar gravado, né? Nesse vlog O dia que a gente fez O furinho da orelha da Cecília Então ela faz toda Uma técnica especializada Assim E aí eu vou gravar tanto aqui Quanto lá pro Insta, tá? Mas às vezes Pra não gravar duas vezes a mesma coisa Às vezes eu gravo no formato em vertical Que é lá pro Insta E aí eu coloco aqui Pra vocês assistirem também Como se fosse um story, sabe? Então espero muito que vocês gostem De conferir como é que vai ser E a Neneca tá aqui, ó Como sempre No lugarzinho dela, né? O meu piercing de mamilo Tá aqui pendurado Então eu vou gravar pra vocês O furinho da orelha dela Pra gente deixar guardadinho Esse momento pra sempre Então a Elaine veio aqui Pra colocar o primeiro brinquinho Da Cecília Explica pra gente, Elaine Como é que funciona Como é que você coloca Pra fazer a marcação certinha Eu faço a medição do lóbulo Da orelhinha E aí vejo qual é o tamanho E faço a marcação Bem centralizadinha No ponto neutro da orelha Depois que eu faço a marcação Eu coloco uma pomadinha anestésica No lóbulo Deixo agindo por mais ou menos Uns 30 minutos Que é o tempo que tá agora Na Cecília E agora a gente vai colocar O primeiro brinquinho nela Olha aqui, ó Tá aqui, ó A anestesia, né? A pomadinha anestésica Pra não doer a orelhinha Da nossa princesa Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.